Fala pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo da atualização da comunidade do mês de maio que saiu hoje no dia 26 na quinta-feira, beleza? Então sem delongues a gente vai aqui direto ao assunto pra gente saber o que foi que eles divulgaram no resumo de notícias desse mês que não tem muita coisa diferente do mês passado porque a gente tá aí já há quase 2, 3 meses falando dessa fase 7 e também a gente já sabe que SnowRunner não ganha conteúdo novo há quase 6 meses, beleza? Então vou pular essa parte aqui, foto legal, a gente já viu ela no post anterior e agora a gente vai falar direto aqui com relação a dia 31 de maio esse grande dia porque vai sair muita coisa ao mesmo tempo para SnowRunner, então a gente já sabe que a fase 7 sai dia 31 de maio e junto com a fase 7 também vai sair a atualização, a nova versão de SnowRunner em 4K a 60 frames para os consoles de nova geração. Na atualização da comunidade do mês de abril, eles não falaram claramente, eles não escreveram aqui, né? Eles falaram que o save será transferido do PS4 para o PS5 e do Xbox One para o Xbox Series X mas eles não foram claros dizendo que isso será feito automaticamente, eles só falaram que serão transferíveis, né? Então, aqui também eles reiteraram isso, então o upgrade para quem já possui o SnowRunner no PS4 e no Xbox One será de graça, tá? Para quem aí adquiriu o console, o PS5 ou o Xbox Series X ou S então eles reiteraram aqui que o save será sim transferido, de novo eles não falaram automaticamente mas eu confirmei isso no fórum porque eu criei um post, muita gente falou que deveria ser automaticamente então está esclarecido isso dizendo aqui que o Xbox One ganha o save sendo transferido automaticamente para quem baixar o jogo no Xbox Series X e essa é a mesma coisa do PS4 o save vai ser baixado junto com a nova versão do jogo para o PS5 não temos que fazer nenhuma transferência de arquivos de save do jogo manualmente, tá? então, talvez aí na hora que eu também estava lendo e traduzindo e fazendo o vídeo eu tenha mal interpretado e deixado em dúvida porque até também, pelo que eu saiba, nos consoles a gente não tem acesso à pasta e ao arquivo de save somente no PC, beleza? Indo para o próximo ponto, é a questão de mods em crossplay que para quem tenta fazer uma sessão co-op crossplay atualmente sabe que não dá para fazer essa sessão com mods e agora no dia 31 de maio também será possível a gente agora criar uma sessão co-op crossplay habilitando mods mas eles falaram aqui, desde que os mods sejam compatíveis com todos os consoles então se eu fizer uma sessão co-op crossplay com algum console de Xbox Series X ou PS5 o mod que eu estou usando tem que ser compatível com esses respectivos consoles aqui Xbox Series X ou PS5 se não for compatível, não vai dar para poder baixar e jogar aquela sessão crossplay com aqueles mods, beleza? então, resumindo, vai estar habilitada a possibilidade de co-op crossplay com mods mas os mods tem que ser habilitado nas plataformas que vai estar sendo criada aquela sessão co-op caso contrário, não vai funcionar, beleza? voltando no assunto de saves, eles falaram aqui que arquivos de saves, né? progresso, né? dos saves não serão transferíveis de PC para os consoles então se alguém estava querendo fazer isso, tá? não é possível, não dá para você pegar um arquivo de save, passar ali para o console e também não dá para você fazer vice-versa então eles já alertaram para essa possibilidade aqui não existe cross-saves também de você pegar um save de um Xbox e passar para PS4 isso não dá para fazer, beleza? junto com a versão nova de 4K 60 frames para os consoles novos foram perguntados para eles se também seriam adicionados novas conquistas, né? novas somas de pontos de conquista nessas plataformas eles falaram que infelizmente esse não será o caso, tá? as conquistas que existem nos consoles anteriores serão as mesmas conquistas que vão para os consoles de PS5, Xbox Series X ou S então o fato de o jogo ganhar uma nova versão para esses consoles não vai dar aí novas conquistas isso foi pedido, mas pelo que eles estão falando aqui infelizmente não deu para fazer isso, beleza? uma outra coisa que eles falaram aqui também é o seguinte que eles estão preocupados com outras plataformas mas que eles estão fazendo o melhor deles para eles terem o cross-play em todas as plataformas dia 31 de maio mas, contudo, eles estão falando aqui que podem haver alguns delays e eles têm que estender esse prazo então, eles não foram claros aqui, né? eles falaram que eles vão deixar aqui nesse trecho final eles falaram que vão deixar a gente atualizado num post, né? a respeito desse assunto mas, de novo, apesar de eles não serem claros aqui eu imagino que eles estão se referindo ao Nintendo Switch, né? porque o Nintendo Switch é o único ainda que não participa de todo esse cenário desse cross-play completo para todas as plataformas então, não sei se tem algum conflito com a Steam mas, bom, pelo que eles estão falando aqui deve ter algum atraso se não chegar no dia 31 de maio beleza? então, a gente vai ficar atento com relação a isso, tá? uma outra novidade que parece que vai ser adicionada nessa fase 7 é com relação a um menu de corrida, né? parece que nessa fase 7 vai ter um menu da corrida logo ali no menu de entrada do jogo para a gente jogar esse mapa aí de 4 km² e fazer as novas atividades, tá? então, pela primeira vez, deve ter alguma outra mudança ali no menu para a gente ir direto para a corrida para quem quiser beleza? e eles reiteraram aqui as duas coisas principais desse novo mapa, né? que eu já falei que, além de ter a temática de corrida está um mapa gostoso de jogar porque tem bastante trilha tem um circuito, né? cross-country, né? um circuito de terra e também eles têm um percurso de terra que pode ser usado para corrida também, beleza? e eles fizeram um bom marketing aqui falando que eles mal podem esperar para ver todas as adições dos criadores de mods e ideias relacionadas ao tema a temática de corrida, tá? então, vamos ver aí se vai aparecer mods legais, né? para quem quiser ou para quem gosta dessa temática de corrida em SnowRun não foi nada mencionado aqui mas eu vou repetir que também a gente espera uma melhora na reação de física da suspensão dos caminhões, tá? então, vamos ver como é que isso vai se refletir também nos outros mapas quando a gente estiver fazendo entrega de carga e etc vamos ver se vai parar aqueles danos que a gente toma, às vezes, andando em linha reta em estrada com galhos e pedras pequenas isso deve parar porque se não, nessa temática de corrida a gente vai tomar dano direto por estar passando dos 60 km por hora, beleza? e uma novidade que se confirmou nesse post talvez a maior notícia desse post acho que a gente já especulou ela aqui há meses atrás e há vários vídeos atrás que confirmou aí a DLC vendida separadamente fora do passe de ano 1 e do passe de ano 2, né? aí mais dois carros pagos separados que é o pack de Land Rover, tá? então, está chegando aí duas Land Rovers novas que terão que ser adquiridas à parte, né? assim como aconteceu com o pack da Jeep que chegou, né? que trouxe o Renegade e mais um outro lá acho que o Wrangler, se não me engano agora a gente vai ter essas duas Land Rovers aqui então, no dia 31 de maio pra quem tiver curioso se vale a pena ou não adquirir esses dois veículos pra quem puder adquirir eu vou comprar vou testar e vou fazer um vídeo dando o meu honesto feedback e feeling aqui pra passar informação pra vocês aí se vale a pena ou não comprar, beleza? quem não puder comprar eu reitero que esses veículos já existem no jogo atualmente em forma de mods muito bem feitos então, se você não puder comprar tem mods dele também pra você poder usar tanto nos consoles como no PC, beleza? e eles terminaram o post por aqui, beleza? bom, enfim agora, dia 31 de maio a gente vai ganhar esse conteúdo novo depois de seis meses com relacionado à fase 8 a gente já sabe que serão quatro mapas terá uma temática de fazenda e eles falaram que vão lançar a fase 8 até o final do verão aqui na América do Norte, tá? isso, eles têm um limite aí mais ou menos até agosto, setembro não lembro a data exata mas deve ser mais ou menos por aí então, a gente aguarda aí o próximo mês junho ou julho pra gente ter aí talvez mais notícias relacionado à fase 8, beleza? quatro mapas temática de fazenda então, vamos ver se isso vai aí botar o SnowRunner aí nos trilhos de volta da questão de entrega de carga beleza, pessoal? bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje a melhor forma de ajudar o canal aqui é se vocês gostaram deixa o like comentem e compartilha esse vídeo pra quem aí gosta de jogar SnowRunner beleza, pessoal? muito obrigado pra você que ficou assistindo esse vídeo aqui até agora forte abraço até a próxima fui e aí Obrigado.